Anderson e Rafael, meus parabéns pelo maravilhoso trabalho dentro da espiritualidade. Meu relato, ou melhor, meu pedido de ajuda é para o meu tio, que ainda assombra as nossas vidas. José Bonifácio Mendes, meu tio desencarnou aos 42 anos. Ele sempre foi um solteirão, muito bem de vida, pois herdou casas e terras de seu pai. Nunca ouvi dizer que meu tio estava apaixonado por alguém. Ele tinha suas paqueras, seus envolvimentos, mas não era nada sério. Meu tio gostava mesmo é de viver a vida. Ele teve um problema de impotência sexual. Um amigo dele levou até uma mulher que trabalhava com magia. E ali começou o verdadeiro inferno na vida dele. Um homem bonito, rico e de bem com a vida. Perdeu tudo o que tinha, inclusive a própria vida. Ele foi atendido por essa mulher, que dizia receber uma entidade por nome de Maria do Cais. Ela seria uma pombogira. Meu tio gastou um dinheirão pelo trabalho que ele precisava para se curar da impotência. Pois foi falado para ele que ele estava assim por um feitiço que uma mulher tinha feito para ele. Meu tio foi fazer, ou melhor, desfazer esse trabalho na praia. A mulher diz ter incorporado a Maria do Cais. Bebeu junto com meu tio e acabou mantendo relação com ele na hora do trabalho. Como meu tio naquele momento voltou com a sua vitalidade de homem e a sensação de estar tendo relação com o espírito, começou a pedir consultas, encontros com essa entidade. Começou a levar flores, presentes caros. Ele se apaixonou por esse espírito. E nisso ele foi ficando totalmente cego e perdendo tudo o que tinha. Pois a mulher, para chamar a entidade, cada vez cobrava mais caro. E a entidade, na maioria das vezes, só queria os encontros na beira do mar e gostava de receber joias caras. O pior realmente aconteceu e meu tio perdeu tudo. A mulher já não queria mais atendê-lo, pois ele já não tinha mais condições de pagar. Meu tio ficou depressivo, completamente perturbado e acabou perdendo a cabeça. Bebeu bastante e foi ao encontro da tal médium, pois queria falar com a entidade. Chegando lá, houve uma enorme discussão. E meu tio deu duas facadas no filho da mulher e uma no peito dela. Os dois morreram, praticamente na hora. E meu tio fugiu do local e veio para casa. Chegando aqui em casa, onde moro hoje, ele pegou um revólver e deu um tiro na própria cabeça. Fez 11 anos que isso aconteceu. Meu tio está em casa, pois todos nós já vimos. A noite, a coisa é ainda pior. Escutamos barulho e um tipo de choro, como se fosse um pedido de ajuda. Anderson, gostaria de saber se ele realmente tinha algo com essa entidade. E gostaria que ele descansasse em paz. Pois depois da morte dele, essa casa não tem paz. E nós somos muito afetados com isso, pois todos nós escutamos o choro. Desde já, agradeço de coração, gratidão, assinado Cleide Mendes. Mais uma oportunidade da gente fazer o bem, desenvolver o bem, sem olhar a quem. E sem ação, não tem transformação. Presta bem atenção, hein gente. Sem ação, não tem transformação. Os perigos dentro da espiritualidade. Gente, presta muita atenção nessa história, para que amanhã ou depois você não seja prejudicado. Essa é mais uma história da vida real, que você só assiste aqui no Gaisos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que história, né gente. Meu Deus. Como as pessoas brincam com a espiritualidade. E depois acaba tendo as consequências. Ela pode não vir no mesmo dia, mas com certeza mais cedo ou mais tarde. Elas vão aparecer aí, elas vão vir. Tudo é cobrado. Tudo que é feito dentro da espiritualidade, mais cedo ou mais tarde, existe uma cobrança. Usar o nome de uma entidade tão poderosa, uma entidade que trabalha, que cumpre a sua missão ainda aqui na Terra, para poder usufruir de bens materiais, além de feio, isso é inaceitável pela espiritualidade. E olha aí o final que deu, ela acabou sendo morta, seu filho foi morto, e o José que se envolveu dentro dessa situação toda também acabou sendo obsediado, ele estava sendo muito obsediado por espíritos e acabou perdendo a sua vida. Então o espelho me mostra que são espíritos que estão aqui, que estão precisando de ajuda, eu não vou me envolver com a mulher nem com o filho dela, mas eu vou fazer aqui o pedido, as orações para o José. Porque quem se conectou aqui comigo no espelho, na canalização, foi ele e não os outros dois. A gente tem que entender, tudo tem um motivo, talvez essa conexão deles agora não é tão importante quanto a dele. Talvez o José esteja mais preparado e eles não, porque o que eles fizeram dentro da espiritualidade é algo que não é aceitável. Nem aos nossos olhos. Então na verdade, o José, nenhum deles passou, nem o José, nem a mulher, muito menos o rapaz que era o filho dessa senhora. E foi tudo praticamente matematicamente calculado. Quando ela conheceu, ela viu que esse homem tinha condições financeiras, criou toda essa situação para poder ir sugando e arrancando. Então gente, não tem incorporação nesse caso. Essa mulher não incorporava. É uma charlatona que arrancava dinheiro, não só do José, como eu vejo que já arrancou dinheiro de muitas outras pessoas. Tá cheio, então abra teu olho, toma muito cuidado com os lugares onde você vai, para que você amanhã ou depois não seja também enganado por esse tipo de pessoa. E daí vai falar, vai meter a boca depois em quem? Nas entidades, nos espíritos, que não tem nada a ver com isso. Isso é uma maldade também humana. É do ser humano. E isso existe, essa prática de enganação, né Rafa? Já vem lá de anos. Milhares de anos. Então gente, tem muitos médios sérios, mas também tem muitos médios querendo buscar tirar vantagem. Então eles precisam de ajuda, de auxílio. É o que a gente vai tentar aqui. Eu vejo que realmente esse espírito ronda a casa, ele tem um apego ali pela casa, pelo lugar onde ele tirou a própria vida. Não era nada do que ele queria. Era uma pessoa que era para frente, tinha uma cabeça totalmente boa, e acabou infelizmente caindo nessa situação, a frequência abaixou e foi obsediado por espíritos. A hora que ele viu, ele acabou fazendo uma caca, né? Uma loucura aí. Vamos auxiliar, vamos ajudar. Mais uma oportunidade da gente fazer o bem e sem olhar a quem, né? Quem disse que a gente não pode, através das nossas orações, da nossa conexão com o poder divino, né? Fazer o bem aos desencarnados. A gente vai tentar aí o nosso contato com José Bonifácio. E estamos a pedido da Craig aqui. Eu sou o Anderson, estou com o Rafael. Eu posso falar com o José Bonifácio? Sou eu. Você está precisando de algum tipo de ajuda? Sofrendo. Você aceita conversar comigo? Quero. Aceito. Você conhece a Craig? Sobrinha. Cleide. Primeiramente ele falou um sim baixinho, né? Depois sobrinha e depois Craig, né? Então nós estamos aqui a pedido dela. Eu gostaria de perguntar para você, que tem mais visão que eu agora nesse momento, pois você se faz presente. Em quantos espíritos, em quantos irmãos nós estamos aqui? 26? 26. Isso mesmo. É isso? 26 espíritos? 26 irmãos? Só isso. É isso. Só isso. E eu vou te fazer algumas perguntas. Você não pensou em ir a um médico em vez de procurar alguém que mexia com magia? Procurei a magia. Mas você não pensou em ir a um médico primeiro? Cheguei a ir, parece, né? É, cheguei a ir. Você foi a um médico então? Sim, eu fui. E depois você foi levado então a essa mulher que mexia com magia. É isso? Foi isso. Foi isso. Quando você foi no médico então não conseguiu resolver o seu problema. Por isso que você procurou a espiritualidade e a magia. É isso. É isso. É isso, é isso, sim. Você nunca imaginou que estava sendo enganado? Enganado. Eu não sabia. Boa. Eu me apaixonei por ela. É justamente essa pergunta que eu ia fazer para você agora. Você realmente se apaixonou por essa entidade? Entidade, Maria. Você realmente se apaixonou por ela? Apaixonei por ela. Você deu muitos presentes de valor a ela? Dava o que ela quisesse. E com isso você acabou com tudo que você tinha. Foi isso? Acabei. Deus que me perdoe. Você se sentiu deprimido? Você entrou em depressão? A hora que você viu que você não tinha mais nada? Entrei. Eu vou te fazer uma pergunta. É o seguinte. Quando você deu. Você foi ao encontro dela. E entrou em discussão com ela e com o filho. Você deu a facada tanto nele quanto nela. Você viu isso ou você estava fora de si? Não. 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 Sim, eu vi. Eu fiz. Você se arrepende de ter tirado a vida deles? Não. Arrependo muito. É. Graças a Deus, né? Que esse irmão, ele passou pelo que ele passou, mas ele se arrepende, né? Isso é o mais importante. Quando o espírito traz essa consciência aí de arrependimento. Você se arrepende de ter tirado a sua própria vida? Arrependo, sim. Você ainda continua dentro da sua casa, no lugar onde você morava? Continuo lá. Então, assim, pelo que eu recebi de relato, eles afirmam ter visto você lá. É isso mesmo? Você se permitiu ser visto por algumas pessoas da sua família? Sim, eles me viram, sim. Você tem saudade da sua casa, da sua família? Sofro muito. Por isso que você fica lá? Minha casa. Existe apego pelo lugar? Você tem apego por lá? Pela casa? Pelo lugar onde você morou? Sim. Você se encontrou muito com essa entidade? Várias vezes. Qual é o sentimento saber que hoje, hoje saber que você foi enganado por essa mulher? Que você não estava conversando com nenhuma entidade, que você estava, você foi enganado, né? Qual é o sentimento? Sentimento ruim? Não dá para entender? Ela me fez sofrer? Sofrendo. Sentimento de sofrimento, né? Você gostaria de deixar um recado para a sua família? Sim, um recado. Pode deixar, por favor. Minha família, estou aqui para dizer. Bom, ele falou bastante coisas, né? Que a gente não conseguiu entender, né? Aí depois na edição, é claro que vocês vão conseguir entender melhor, tá? Bom, gente, é uma história muito triste, né? Porque como José, existem muitas pessoas que são enganadas até hoje, não tem como eu não falar sobre isso, né? Muitas pessoas procuram o lado espiritual como uma forma para ganhar dinheiro, para tirar, né? Aproveito do outro que não tem conhecimento. Por isso que eu falo para vocês. O conhecimento é fundamental. Conheceis a verdade, né? E ela vai libertar a cada um de vocês aí. Então é muito bom vocês assistirem, ter conhecimento das coisas, buscar bons livros, né? Que são educativos, que passam uma leitura maravilhosa dentro da espiritualidade. A espiritualidade existe, né? É rica, é sábia. Eu estou todo arrepiado aqui porque chegou um mentor aqui perto de mim. Graças a Deus, né? Que esses bons espíritos estão aqui próximos da gente. E o que acontece, gente? Né? Isso vai ajudar aí para que não aconteça amanhã ou mais tarde com outra pessoa. O que aconteceu com José. Lamentavelmente, essa entidade é uma entidade muito poderosa. É uma entidade que cumpre a missão dela aqui na Terra. E é uma entidade que jamais iria, né? Vir, se incorporar em um médium para tirar proveito, né? A entidade não precisa desses bens materiais caros que essa mulher arrancou desse homem. E ele, na inocência, acabou se apaixonando ali. Porque achando que estava tendo um contato com a entidade. Na verdade, ela estava fazendo ali uma representação. Infelizmente, muitas pessoas fazem a representação. Representa ali. O espírito mesmo não está. Então, que fique de alerta esse vídeo. Eu falo que todos os vídeos, cada vídeo é uma lição, né? A gente aprende bastante com isso. Para que a gente não caia, né? Cada dia mais tem aumentado isso. Então, tem muita gente aí, né? Utilizando da espiritualidade para ganhar dinheiro, para enganar o próximo. Bom, a gente vai orar. Vai pedir agora aos bons espíritos, espíritos de luz, que possa ajudar. Que Maria de Nazaré seja a grande mãe intercessora desses irmãos. Frei Luiz e toda a sua equipe espiritual possa auxiliar. Tem um senhor aqui, um espírito, que se aproximou de mim desde a hora que eu cheguei no cemitério. Hoje a gente está no cemitério de São Sebastião da Moreira. Olha aí, né? Graças a vocês, a gente está aqui. A gente teve hoje a oportunidade de um amigo nosso ali estar acompanhando a gente. Trouxe a gente até aqui. O André, muito obrigado, viu André? Que Deus abençoe você pela oportunidade de a gente estar aqui, fazendo o bem aos nossos irmãos. E olha só, tá? Esse senhor, ele acabou se envolvendo num acidente de carro, aonde ele perdeu a vida dele, né? E também, ali, lamentavelmente, desencarnou a mulher e dois filhos. Então, esse senhor, ele se sente muito culpado. O nome dele é Marcos. E eu também vou estender as minhas orações ao Marcos, aí, toda a família, para que ele possa ficar em paz e passar para o plano de tratamento espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Benditas são as nossas palavras, as nossas súplicas, as nossas orações. E, como eu digo sempre para vocês, a oração é a base de tudo. O grande milagre consiste ali nas nossas palavras, quando bem colocadas, elas vão subir até o plano espiritual, vão chegar até a graça de Jesus, ao universo, e a gente é beneficiado com as nossas próprias palavras. Nós temos o poder de abençoar, temos boca também para amaldiçoar, então tome muito cuidado, porque há poder nas nossas palavras. Somos energia e palavra é energia. E a gente está aí, repleto de pensamentos, que sejam bons, e palavras. Eu costumo dizer que uma boca fala quando o coração está cheio. Então, que o nosso coração se encha de coisas boas, benéficas, e que você possa se abençoar, e abençoar toda a família, abençoar todos que estão em volta. Inclusive, tá gente, os objetos, eles têm que ser abençoados, tá? O carro, a casa, enfim, tudo, tudo para nós tem que ser como bênção. E vamos lá, pedir aí a espiritualidade agora, que nos auxilie mais uma vez, que os nossos irmãos de luz consigam encaminhar esses irmãozinhos que estão aqui precisando. O Marcos e toda a sua família estavam aqui precisando de auxílio, de ajuda, ele se sentia muito desesperado ali, aquele espírito, ele conseguiu passar, ele conseguiu se encontrar com a espiritualidade? A gente passou. Graças a Deus, né gente? Como é bom a gente saber, né? Que tinha um espírito agora há pouco aqui, afrito, e agora ele vai conseguir seguir o seu novo caminho aí. O José Bonifácio, ele conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Parece que ele disse sim, foi. Eu também. É isso? Pode confirmar para mim, por favor? Isso, ele foi. Ele foi. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, né? Nesse pequeno trabalho, mas feito com muito amor. E a família recebe a informação que a família também, né? Do Marcos, conseguiu se encaminhar e passar. Olha aqui que bênção, né gente? Como é importante, né? A gente andou quantos quilômetros? 60. 60 quilômetros? 60 quilômetros aí, mas vale a pena, né? Chegamos aqui e vimos, né? Fizemos um trabalho tão simples, mas que conseguiu passar esses irmãos. E quantos irmãos que estavam aqui, eles conseguiram passar? Quantos conseguiu passar? 15 irmãos e 15 espíritos. Olha aí, gente, né? Gratidão a toda espiritualidade dentro da sua sabedoria, né? A gente fica feliz por mais esse trabalho. E é isso. Com certeza amanhã... Amanhã não tem, né? Amanhã é domingo, né? Amanhã é dia. Amanhã a gente vai descansar, entre aspas, né? A gente vai tentar fazer um vídeo aí para deixar guardado aí para vocês. Mas é isso, gente. Meu, muito obrigado. Minha eterna gratidão por vocês estarem conosco. Acreditar no trabalho e permitir, né? Que a gente consiga ir através... Como eu digo sempre para vocês, nós somos uns grãozinhos de areia que dá certo dentro da espiritualidade, né? Quando Deus quer agir, né? Ninguém segura. E estamos aí. Fica com Deus. Um bom final de semana, tá? E até segunda, se Deus quiser. Falou, galera. Valeu mesmo, hein? Ó, curte lá. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Isso aí, ó. Ativa o sininho para receber as notificações de vídeo, de recadinho que a gente deixa na comunidade, beleza? E até a próxima. Valeu mesmo, hein? Tchau. Tchau. Tchau.